Fala com a gente, que eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre a agenda de destruição com o Rise. Como prometido, na live de ontem, que agora, pra quem não sabe, toda segunda a gente tá fazendo uma live de giro de notícias do K-pop, a gente falou que a gente estaria aqui contando com detalhes, com riqueza de detalhes, o que que tá acontecendo com o Rise. Eu acho que a gente pode bater o martelo já e dizer que nunca na história do K-pop um grupo na era Rook, ou seja, nos seus primeiros dois anos, foi tão constantemente alvejado com ataques orquestrados, assim, pra tentarem destruir todos os meninos do grupo. A gente achou que era uma coisa, uma vendeta pessoal com o Sun Han, que é um dos membros. Originalmente o Rise debutou com sete membros, onde eles promovem só com seis, porque um deles está afastado por causa de muitas polêmicas envolvendo o nome dele. A gente achava que era uma coisa só com esse garoto, mas não é, é com todos. Qualquer um dos meninos do Rise, que tiver aí um esqueleto no armário, que tiver uma roupinha suja pra lavar, a galera vai tá expondo agora. Agora, quem interessa destruir o Rise? Por que que essas coisas tão acontecendo? Por que que esses ataques têm acontecido? Vocês não acham que é muita coincidência uma geração inteira e ficar sem nenhum garoto ou um boy group, configurando com expressividade nos charts coreanos, e agora o primeiro grande boy group que faz isso, tá sendo tão atacado? Eu acho isso meio suspeito. Mas, o pior de tudo, gente, é que tem um grande nome envolvido agora nessas últimas levas de exposure dos meninos. E essa pessoa se chama Han So Hee. Se você é velho de casa no Kpop, você sabe que esse é o nome que na hora que a gente escuta, a gente até gele e treme. Se você não sabe quem ela é, fica no vídeo, que esse vídeo você vai achar bastante interessante. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, pra gente bater aqui a marca de 300 mil seguidores desse canal. Falta muito pouco, você pode nos ajudar. Ajuda a gente a crescer no nosso Instagram. Temos Instagram pessoais, Instagram no canal, temos Twitter, estamos por toda a internet. É só você seguir pra você ter esse contato mais individual com a gente, porque se você fica só aqui, você perde muita coisa. Mas antes da gente começar a falar o que tá acontecendo com o Rise, a gente tem que contextualizar vocês sobre quem é Han So Hee. Quem que é essa menina, gente? Bom, ela é conhecida como a mulher mais odiada do Kpop, basicamente. Ela é uma ex-treninha, a gente já fez vídeo na época de 2019, um dos primeiros vídeos que bombou aqui no canal, pra explicar mais quem ela era. Muitas coisas bombaram, então o K-Dan também fez vídeo sobre ela. Tem muito vídeo legal sobre ela aqui no K-Tube pra você entender. Mas vamos explicar resumidamente quem é essa menina. A Han So Hee é uma ex-treninha de Kpop que nunca chegou a debutar oficialmente. Ela tem 29 anos e já fez testes pra JYP, a Starship, a Jellyfish, e não durou em nenhuma dessas empresas. Ela passava nas audições por ela cantar muito bem, ela tem uma voz muito bonita, e ela ser uma menina padrãozinha, então ela passava nas audições das empresas. Só que ela não durava muito tempo ali no processo, porque ela sempre reclamava o quanto era difícil, o quanto era complicado, e isso deu pra ela uma fama de garota problema. Ela era a trenzinha problema que nunca durou em nenhuma empresa. E é interessante que o que que ela ainda continua aí, mesmo sendo tão odiada e já tendo tido passagens pela polícia e coisas do tipo? É porque todo mundo fala que ela vem de uma família muito poderosa. Inclusive, quando ela tava sendo investigada aí pela polícia, nas inúmeras vezes que ela cometeu algum tipo de crime, ela ia com roupas de marca pras delegacias, então a galera percebia que ela era de uma família bastada, ela vem de uma família com poder, por isso que ela tem essas costinhas quentes. Só que ela nunca gostou de trabalhar, ela sempre se autodenominou uma attention whore, uma pessoa que busca muito a atenção, ela gosta de ser paparicada, de sentir aí o centro dos olhares, e ela percebeu que essa vida de Aida era muito chata, a galera controlava tudo, ela ficou na plé, eles controlam o que a gente come, o que a gente faz, a gente tem que ficar treinado até 10 horas da noite, não gostei dessa vida não. E aí ela achou um jeito mais fácil de ganhar dinheiro, se tornando uma acompanhante de luxo. E, obviamente, por ser uma menina nova, bonita, ela tinha muitos clientes poderosos, e um desses clientes, adivinhem só, Yeon Han-seok, gente, ela foi acompanhante do Yeon Han-seok, e ela já chegou a dizer em depoimento até pra polícia que eles já tiveram mais de 10 encontros sexuais, e foi através dele que ela se conectou com os idols da YG, porque ele dava pra ela VIP passes, pros shows, pros fansigns e fanmeats, e assim ela foi conhecendo mais gente, e por isso que há essa falsa percepção de que um dia ela foi treinando a YG, mas isso não é verdade, só porque ela já foi conectada com várias pessoas da YG, e entre essas conexões, ela acabou por namorar por muito tempo, o Tio P, o rapper do Big Bang. E aí que aconteceu muitos das polêmicas que tomaram conta da YG entre 2017 e 2019, porque ela começou meio que a se tornar uma facilitadora de drogas pra muitos dos artistas da YG. E quando descobriram que os exames toxicológicos do Tio P voltaram positivo, ele meio que teve sua licença ali no exército revogada, ou seja, todo o licitamento que ele já havia cumprido foi revogado, ele teve que começar do zero, fazendo em coletiva de imprensa pra explicar o que tinha acontecido, e se responsabilizar por ter de fato usado drogas, o que a gente sabe muito bem com os casos de agora do Yu A-In e do Song Kiong que chegou a falecer, que lá é visto como um crime super grave. Tudo voltava pra essa menina que também foi julgada como uma pessoa que era essa que facilitava as drogas. Ela chegou a ganhar quatro anos de condicional, porque na Coreia, você chegar aí preso de fato, você precisa antes passar por algumas coisas, ela era a primária até então. E quando ela viu que o Tio P tava quase acabando seu alistamento militar, tava tudo dando certo de novo pra ela, ela chegou até a ligar uma live falando que ele era um filho da puta, que ele não deveria estar vivendo a vida dele assim tão livremente, e chegou até a fazer comentários assim, bem sórdidos sobre o físico dele, comparando o membro dele inferior com o batom da MAC. Falando que ele tinha um piruzinho. Baixaria total, né, gente? Total, gente. Pronta pra fazenda, se ela fosse daqui. Aham, com certeza. E em 2019, ela seria linkada novamente com duas expulsões do K-pop, a do B.I. do Icon, e a do Onho do Monsta X. Basicamente, em 2019, foi descoberto que o B.I. entrou em contato com a Han So Ri pra pedir LSD pra ela. Ele chegou a querer cogitar, usar, comprar. No final das contas, ficou provado que ele não usou de fato, os exames toxicológicos dele deram negativo, só que só o fato dele ter querido usar, dele ter cogitado a possibilidade de usar, já foi considerado um crime na Coreia, ele saiu do Icon na época. Ele chegou a entrar em julgamento, o veredito foi condicional, ele tinha que fazer tanto serviços comunitários, quanto exames toxicológicos, sempre que a polícia procurasse por ele. E o que aconteceu com o Onho? Bom, essa menina sempre foi biscoiteira, e do nada, em 2019, ela falou que tava cansada de homens, e começou a namorar uma menina. Uma menina chamada Daun, que pra quem não sabe, era uma menina que já tinha participado anos antes de um outro reality show, e esse reality show também tinha um Onho, que era basicamente, assim, um reality show pra Ujang, pra pessoas que tem um rosto bonito, e tudo mais. E nesse tempo aí que eles estavam no reality show, eles acabaram virando roommates, o Onho do Monsta X, e essa Daun, namoradinha da Han So Ri. Pegaram? Então tá. Quando um belo dia, em 2019, a Daun viu o Onho na televisão, e chegou a fazer um expose dele em seu Instagram, falando assim, esse filho da puta me deve dinheiro. Como ela era namoradinha da Han So Ri, na época, ela tomou as dores da Daun, falando, tipo assim, sim, vou defender a minha mulher, e tal, assim, esse cara não só roubou dinheiro da minha mulher, e não pagou há muitos anos atrás, mesmo hoje sendo um ardo famoso, e tendo possibilidade de pagar com as dívidas dele, como ele já me procurou pra pedir drogas. Como ela era conhecida por isso, aí ele colocou uma lenha na fogueira muito maior do que simplesmente um expose de uma rua, do Onho do Monsta X, porque a Aida recebe hate todos os dias. Como ela já era meio que conhecida, no caso, a Han So Ri, que foi só pra gravar a situação que tinha a ver com a Daun e o Onho, a galera começou a investigar. E aí, por causa disso, o negócio ficou muito grande, e o Onho acabou, teram que escrever uma carta falando, gente, isso de droga nunca houve. Mas, de fato, eu tenho um passado complicado, eu conheço, sim, essa menina chamada Daun, então eu vou me retirar do grupo. A galera, na época, pediu pra ele não sair, porque ele não tinha nada com isso, não era tão grave assim, os exames toxicológicos dele, eventualmente, se provaram negativos, ou seja, ele tava falando a verdade, só que só da Han So Ri ter jogado Leia na fogueira foi o bastante pra ele ser desligado do grupo. E ela não tava satisfeita só em acabar com um, ela tentou acabar com o Xonu também, sabe? Ela veio expor, gente, que um marido, né, um cara casado, veio falar que a esposa dele tava tendo um caso com o Xonu. Falou que ela recebeu uma DM dele falando, olha, esse menino aqui tá com a minha mulher, eles estavam tendo um caso. E aí, pronto, agora expôs o Xonu do Monsta X como adúltero, no final das contas, o Xonu chegou a admitir, falar assim, não, realmente, eu tive um relacionamento com essa mulher, mas eu não sabia que ela era casada, e assim que eu descobri, eu terminei tudo. E acabou que a galera acreditou, no final das contas, porque pelo jeito que foi exposto, pelo jeito como a Starship lidou com isso, era tudo verdade. Quem nunca também pegou uma pessoa que era casada ou namorada na balada? Eu já peguei alguns. É, sem saber, depois fica, meu Deus! Depois a gente descobre, a gente fica tipo assim, mano, como assim? Que filho da puta, hein? Que filho da puta, acontece. Por isso que a galera, tipo, passou pra... Eu acho que a situação do horror era tão mais grave que a do Xonu também acabou sendo varrida pra debaixo dos tapetes. Eu acho que se fosse uma situação isolada, talvez o Xonu teria recebido mais hate e tal. Tudo isso por causa dessa menina. Ou seja, em dois anos, ela foi culpada por prejudicar a carreira de quatro idols. Eu estou entendendo porque a galera que veio aí da segunda, terceira geração do K-pop, a gente se trema toda vez que a gente ouve falar de ela sorrir, que essa menina realmente, gente, se o nome dela tá no meio, é treta, é problema. E chegou um tempo que ela tinha muita influência, mas depois, obviamente, que ela foi fechada na polícia, ela parou de ter influência, e agora ela volta, assim, de dois em dois anos, só pra jogar uma linha na fogueira. Só que a galera não dá muita atenção. Só que se você ainda for olhar, ela ainda tá linkada com muita coisa. Ela foi a pessoa que expôs a sexualidade do Yuen Ayn, que é aquele ator, não sei se vocês estão pegando agora nos dramas, que foi exposto por ter usado droga, perdeu a carreira e tudo mais. Ela que foi a primeira pessoa que chegou a dizer e fazer o expose de que ele, e o cara que era o manager dele, ou o melhor amigo que, na verdade, é um amante, né, um namorado dele na vida real, era, de fato, namorado dele. Então, assim, ela tá sempre aí pra prejudicar as pessoas. As últimas três aparições dela foi com o One Hyo So, que é o ator que fez o Pretendente Surpresa que tem aí na Netflix, que ficou um sucesso há dois anos atrás, agora, na Drama Land. Ele foi treinada de OIP em muitos anos, igual a Hanson. E acho que é de lá que eles devem ter se conhecido e se linkado pela primeira vez. E agora ela tá numa nova estratégia. Porque como ela não tem mais a mesma influência, qual que é a estratégia dela de agora? Ela lança as coisas, as coisas vazam, assim, e ela fala... Gente, mas não fui eu! Estão se passando por mim! Estão se passando por mim! Estão tentando me incriminar, falando que eu fiz isso, mas eu não fiz! Sendo que depois, no final das contas, sempre foi o que eu sou daquela. As análises florenticas sempre comprou um brinco só com ela. Então, assim... Então, a galera tá assim, parem de responder DM dessa vagabunda. Só que como ela é influente, é uma menina bonita, já trabalhou com muita gente, é uma menina que a galera acha que libera sexo e drogas fácil, a galera meio que sempre responde ela. E aí, a última dela agora, foi ela estar conversando com uma amiga dela, coloca um pin agora, que isso que tem a ver com o Rise. E ela chegou a dizer que ela tem, tipo assim, meio que uma listinha, um dream list que ela fez. Uma listinha de idols que ela... Gostaria muito de conhecer, que ela já conheceu esses velhos da segunda geração, da terceira, e ela tá cansada. Agora ela é a carne nova. A lista é o seguinte. Bong Yu, do TXC, o Hissang, do Enhypen, tem o Taeyeon, o Jaehyun, o Yeonjun, o Hyunjin e o Sun-chan. Ela tem a listinha. Uma listinha de idols que ela quer conhecer. Que eu tô assim de conhecer, entendeu? Dar uma conversada com essa galera. E no meio dessas últimas polêmicas dela, gente... O Rise tá envolvido. O Rise tá envolvido. Mas antes da gente falar sobre essa última polêmica, vamos relembrar primeiras polêmicas do Rise e por que esse grupo tá sendo tão atacado desde antes do seu debut. Se você quiser saber todo o caso do Sun-chan com detalhes, a gente tem vídeo aqui, a gente já explicou tudo pra vocês. Mas relembrando rapidamente, no inicinho ali das especulações do grupo, já vem a exposed de Sun-chan com uma suposta namorada, com fotinha dele com a menina, deitado na cama, numa cafeteria. E ele já teve que vir pedir desculpa pros fãs. Isso no primeiro mês de debut. No primeiro mês de debut. Ele tinha acabado de chegar. Todo mundo achou que ele ia virar tipo meio que uma garanha que saiu de cara do grupo. Só que não. Ele só ficou ali afastado por um tempo e logo depois voltou. Só que as polêmicas com ele não acabaram. Depois a galera vazou porque ele gosta de fazer tipo lives privadas no Instagram privado dele. E aí a galera vazou uma live onde estava ele, um menino e outra menina. E essa menina, provavelmente, né, a galera achou que poderia ser a menina namoradinha dele ali nas primeiras fotos. Ou seja, mais polêmica com o Sun-chan. E aí ele não parava. Mesmo depois de levar rajadão atrás de rajadão ter que fazer carta aberta, ele ainda continuou fazendo livezinha privada. Dessa vez com subindo o TXT. Eles chegaram a mencionar um tia. Foi uma coisa assim, entre amigos, bem inofensiva. Só que como ele já vinha com esse histórico de toda semana, a cada dez dias, tinha uma coisa nova com esse menino, foto com a namorada, depois live com essa namorada, depois live com outro idol falando de uma outra idol, meio que podendo causar maus entendidos, guerra entre fendos. E aí dias depois, ainda me lançam um vídeo dele pro Rondê, que é um bairro universitário onde ele estava fumando. Foi a gota d'água. Foi a gota d'água, a SM fez uma carta aberta, ele também falando assim, olha, ele está em atos indefinitivo e não sabemos quando ele volta. por favor, eu apoio o Rise agora com seis membros e é isso. O Sun Han falou, estarei me melhorando. Corre na boca pequena, tá gente, que assim que o Lucas foi afastado e a galera ficou ainda na especulação de se ele voltou ou não, a SM já sabia desde o princípio que ele não voltaria. Pode ser que o Sun Han nunca volte mesmo. A gente não sabe. Não tem essa política realmente mesmo de expulsão de membros assim tão forte apesar do histórico da SM. Eles gostam de deixar a galera na geladeira pra poeira baixar, quem sabe redebutar solo. Aconteceu isso com o desligamento de pessoas de passulho o Sun Han também. Só que a gente não sabe se ele voltou ou não. São só especulações com base no que a gente já ouviu no decorrer dos anos da maior empresa do K-pop. Só que agora, gente, mesmo com o Rise no topo, eles estão aí com grandes músicas no charts. Love on 9 já tem três meses que foi lançada, já acabou as promoções e ainda continua no top 10 ininterrupto. Ou seja, os meninos estão fazendo muito sucesso. Eles quebraram realmente o jejum dos boy groups do K-pop dentro dos charts. Toda música que eles fazem atualmente tá configurando no top 10, tá configurando no top 20. Eles têm muitos hits mesmo com pouquíssimo tempo de carreira. A galera gosta muito dos meninos. Eu acho que foi um grupo que foi abraçado pela Coreia. Os visuais, as músicas, todo o estilo e conceito que eles cunharam pra si. A galera recepcionou isso muito bem. Só que agora parece que eles orquestraram aí uma semana pra tentar destruir o Rise. O primeiro que tava aí na lista foi o Maknae Anton. Quando teve os exposos do Sun Han, tentaram fazer uns exposos também porque, aparentemente, ele era muito próximo da Sofia, arrimando o Vernon do 70. A gente sabe, gente, que esses meninos que são chamados de gyopo na Coreia, que são tipo os Korean Americans, devem viver numa boa e onde todos se conhecem. Então, por isso que ele deve ser muito amiga da Sofia, eles têm a mesma idade e tal. Ela mora nos Estados Unidos, faz faculdade de lá, ele também veio de lá. Então, tem todo esse babado. Só que a galera ficou tentando mostrar assim, ah, eles tavam namorando e tal. Só que como o negócio do Sun Han cresceu mais, o negócio do Anton foi varrido pra debaixo do tapete. Só que agora veio de novo uma conta anônima no Twitter postando uma fotinha do Anton, segurando na mão de uma menina numa passeada aí de noite, os dois, uma coisa que parecia ser meio romântica, o tweet dizendo assim, Vocês fãs do Ryse, os otários, achando que ele não tava entrando quando ele tava lá nos Estados Unidos nas férias dele, no universo, porque o celular dele tinha sido rompido? Ká, 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 esses meninos do Ryse são todos iguais. Ou seja, a galera já colocando ali todo mundo mesmo babá, tentando destruir mais ainda o Ryse, ainda mais, gente. A foto não tem como dizer que é mentira. Se for uma montagem, é muito da bem feita, que tem a bolsinha ali, que é a bolsa do Anton mesmo, que ele usa. Não tem como... É complicado dizer que não é ele na foto ali. Mas o que a menina veio dizer, ela veio defender, falando que eles não têm nada, que eles são apenas amigos, eles são amigos da época de escola, e que eles estavam ali num group hanging. Eram vários amigos que estavam ali porque o Anton foi visitá-los e eles estavam passando um tempo juntos, já que tinha muito tempo que eles não o viam. Essa menina é muito amiga dele, essa menina que é a suposta namoradinha que eles estão segurando as mãos. Ela depois chegou a falar nos seus stories, falando assim, ó, eu postei isso privadamente, não sei quem vazou, mas aqui tá uma foto do Anton com todos nós. Éramos todos aqui, ó. Todo mundo num grupo saindo juntos, nós não somos namorados, nós somos amigos de muitos anos, basicamente isso. E a gente tem que lembrar, tá, gente, que o Anton, apesar de ser um menino coreano, ele foi socializado nos Estados Unidos. Ele diz, é buceta, igual esses meninos, não tá pegando a mão nos Estados Unidos. Não tem esse valor, esse peso que tem lá na Coreia. Eles são mais próximos, eles fazem skin ship, pois nós os tentais somos diferentes nisso do que os coreanos legítimos, nascidos, criados e socializados por lá. Por isso que na hora que ela veio explicar, eu acreditei. Eu também. Porque se o Anton fosse 100% coreano, eu ia achar, tipo assim, velho, conversa pra boi dormir e a gatinha tá tentando defender ele porque a Coreia não pega na mão de mulher, gente. Mãozinha dada e saia namoro. Mas, realmente, ele foi socializado nos Estados Unidos, então, realmente... Agora, depois, aí que a gente vai tirar aquele pingente que eu pedi pra vocês colocarem no treto da Han Sorri. Agora tem a ver com um soco. A Han Sorri estava falando, né, a nossa vilã do K-pop, com uma amiga que ela tinha aí uma listinha de adios que ela queria conhecer. Essa amiga acontece de, aparentemente, ser uma ex-namorada do Han Sorri, que também é membro do Rise. E essa semana, eles soltaram todos os cachorros em cima dos meninos. A gente não sabe qual que é o nome dessa menina, a amiga da Han Sorri, suposta ex-namorada do Hun Sok, mas ela é conhecida como Young Lee Wan. Ela posta várias fotos no Instagram e ela tava conversando com o Hun Sok, perguntando pra ele, né, se foi o print que foi vazado, perguntando pra ele se ele tinha algum dos meninos ali pra apresentar pra Han Sorri, já que ela tem uma família muito influente, eles se beneficiariam com essa influência. E ele chegou a falar que poderia tentar, mas é que ele acha que os meninos não iam estar muito afim desses dates, não. Principalmente o Tcham, o Bim, estavam solteiros. Ia ser um babado que ia ser meio complicado, que ele não sabia se eles iam aceitar, não. Porque eles têm esse receio, já que eles eram trainees na época. Olha, eu não acho que os meninos vão topar namorar porque eles ficam receiosos porque a gente é trainee. Exato, é meio complicado no K-pop, você bem sabe. E depois ela mandou esse print pra Han Sorri. Ela não olha aqui como o Hun Sok me ama. Ele vai tentar. Não posso prometer nada, mas ela vai tentar. Ela obrigada, amiga. Ela usou, né, da influência dessa menina que é conhecida por Only One, que é o user dela no Instagram e era a namoradinha de um soco, aparentemente, pra tentar chegar mais próximo dessa lista de idols que ela gostaria de se aproximar. Então, por isso que a gente sabe que muitos desses ataques têm a ver com a Han Sorri. Assim que saiu todos esses prints que a Han Sorri fez, ela negou, gente. Ela postou nos seus stories ali. Gente, não fui eu que vazei isso. Eu não fiz nada disso. Estou tentando me incriminar. Não sou eu. Então, a gente sabe que é verdade. Então, assim, e o que acontece? Logo depois, veio aí uma outra conta no Twitter, gente. Dessa vez eu nem vou postar essa foto porque tem a ver com o Sorri, que também é outro membro do Rise. E, aparentemente, é uma foto do Sorri, supostamente, beijando outro rapaz, ao que tudo indica ali na época do High School. A foto é verdade, mas a gente não sabe se de fato que as pessoas estão ali meio que de lado, se é o Sorri. Se for o Sorri ou qualquer outra pessoa, eu não vou ficar liberando essas fotos porque eu acho que é uma situação delicada pra qualquer menino. Porque mesmo se for amizade e tal, a gente sabe como é que pessoas LGBTQI e AP+, possivelmente podem ser vistas na Coreia. Então, não é uma coisa que a gente gostaria de ficar replicando. Mas só pra vocês terem ideia que todos os membros do Rise foram atacados, a internet só tá, tipo assim, elogiando o Shotaro, né? E o Sonny. E o Sonny. O Sonny porque eles não têm escândalos até hoje, mesmo tendo feito parte do NCT e agora do Rise, eles têm mais tempo de carreira e até hoje não tiveram nada. É! A conclusão que a gente tira é o seguinte, não dá pra gente saber o que vai acontecer porque eu acho que como a gente já perdeu o Sunran pra esse ato e outros escândalos desse porte, eu acho que talvez as fãs do Rise podem estar preocupadas que esses sejam ataques orquestrados, queiram defender varrendo os pratos debaixo do tapete, mas com razão porque, tipo assim, agora pode, tipo assim, todos os membros serem implicados de diferentes formas. Como o Spepoco primeiro no Twitter ainda tá nessa coisa meio, tipo assim, fóruns coreanos, ainda não chegou, tipo, nas notícias nacionais. Ah, a SM tá fazendo meio que a pombalésia, até porque eles falaram já que abriu, eles fariam um outro comeback. Os meninos agora não tão promovendo. Eles tão até postando coisa no TikTok, tem umas oito horas que eles postaram a última coisa ali no TikTok, o Antônio fazendo umas piadinhas que eles gostam e tal, só que as redes sociais tão mais mortinhas, os meninos tão mais away. Todo mundo já deve tá sabendo esses escândalos, só que a SM deve tá escolhendo o caminho do silêncio. Se isso continuar fermentando ali numa panela de pressão, pode ser que eles sejam obrigados a falarem alguma coisa. Só que assim, muito delicado dessa vez porque a gente vê que claramente, agora que tem a ver com a Han Sorri é uma coisa orquestrada. Tem nada a ver com, tipo, ah, a Suhan tem que encontrar amigos melhores, não tem nada a ver com isso mais, é tipo, a Han Sorri, a menina que já destruiu a carreira de vários idols de K-pop. E não dá pra saber o que a SM vai fazer porque, assim, o que eles vão fazer agora com a vaquinha dos ovos de ouro? Tipo assim, novo hit grupo dele no chat, o grupinho que eles mais estão promovendo e impulsionando no momento. Não dá pra gente saber o que vai acontecer, gente. O que a gente sabe é que se isso continuar, mais coisas forem saindo e mais coisas forem saindo, a SM não vai poder ficar calada por muito tempo. Torcer agora pros meninos não serem muito implicados porque se a gente sabe alguma coisa do K-pop é que, tipo assim, os fãs não tem nenhum remorso. Os fãs coreanos são as criaturas mais peçonhenta do planeta. E, assim, a gente viu que virou chacota internacional o caso da Karina tendo que pedir desculpa ou tá namorando e, ainda assim, os fãs mesmo, o Fender e tal. Não conta nada, gente. Não conta nada. Eles falam assim, ah, foda-se o que vocês pensam que dá dinheiro a gente e a gente fala o que a gente quer. A gente não quer que eles namorem e a gente vai fazer encher o saco e mandar caminhão pra frente da empresa. Eu acho que a empresa só não fez nada ainda porque, como a gente falou, não chegou ainda na grande mídia e os fãs estão preocupados que agora atingiu, tipo assim, 80% do grupo. Exato. Então, agora não é o... O que eles vão fazer? Eles vão afastar o grupo inteiro? Vai ficar só o Chotaro e o Suncheon? Vai virar um duo. Tipo, o Jack Skill agora vai virar um duo. O que vocês acham dessa história? Comenta as teorias de vocês. Se inscreve no canal e dá like nesse vídeo. Comenta pra esse vídeo irá ganhar mais pessoas. A única coisa que nos preocupa nesse caso todo, gente, é que o CSM tá muito calado é que algumas coisas devem ser sim verdade. Se pudesse desmentir, era só desmentir. É, por que não chegou peitando já, rajadão? Annyeong!